Quando você pensa na manutenção do seu caminhão, o que você busca? E a resposta que nós temos para dar é confiança. Aqui na Rodomã, seu veículo é controlado desde a chegada na portaria até a sua saída. Os agendamentos são feitos levando em consideração a necessidade de cada caminhão para prestar um serviço especializado, prezando sempre pela transparência. Se você precisa de reparos na elétrica, mecânica, borracharia, madeira, alinhamento ou solda, A Rodomã é o lugar certo. Isso aí, gurizada, vamos lá. Fazer o primeiro... É, vamos ver como é que vai ficar. Fazer o primeiro vídeo aí. Com o celular no suporte, vamos ver como é que vai sair o negócio. Você não vai balançar demais, hein? Acho que vai ficar boa a coisa aí. Temos saído aqui hoje, ainda segunda-feira, né? Vamos lá para a doana. Temos saído aqui da Rodomã. E manutenção e manutenção, né? Agora não tenho saída mais. Agora eu tenho que deixar sempre o para-brisa limpo. Eita, gurizada, tomara que esse suporte fique bom aí, ó. Escânia, quando está com a caixa, o óleo da caixa frio, fica ruim de trocar de marcha. Mas isso é dele mesmo, sabe? O Scânia é assim, não tem o que fazer. Porque todo o caminhão, porque o óleo da caixa desses caminhões é muito grosso. Bonito é lá na neve daí. Deixa eu só fazer sinal para o Gabriel aí que eu já estou saindo. Acho que eu vou ali na frente e virar a volta, enquanto o príncipe está ali ajeitando os negócios. Vou fazer um balão aqui nas brindas. Olha aqui, higienização de gabine. Agora adianta, tá, pessoal? Estética automotiva e higienização de gabine. Aí já faz a manobra errada, já bate bem velho. E aí? Dá uma olhada lá, ó. Já está gravando? Está, claro que está. 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 Ele pagou o valorzinho? O que ele achou do valor? Não, eu paguei e depois ele me mandou. Ah, não está. Ele vai dar pulo nessa altura, tem parceiro, né? É, vai dar pulo nessa altura, tem parceiro, né? É. Mas o que é que tu acha? Já não está, Chefá. Desejo uma boa de uma viagem. Aproveita o teu mimo. É, eu mostrei para o pessoal no vídeo anterior já. Tá. Eu faço uma boa viagem aí. E os bombons já foi tudo. Tá. Estou escolhendo, homem. Pois eu não almocei, homem. Como tu não almoçou? Não, almocei, meu almoço foi os pastéis que eu comi lá. Mas eu tinha te perguntado hoje de manhã, hein? Só que daí... Tudo em cima do laço? Caralho. Não faz, gente? Tudo bom para te dar. Aí numa próxima estrutura aí... Já sabe, né? Com certeza. Tem, fazer alguma coisinha para nós. Tá? Sempre vai ter. É. Viu? Manda os caras fazer logo os postes lá. Já mandei. Que detalhes vai mandar agora? Uns dois ou três eu vou postar sem aquela abertura aí. Faz mal, ué. Depois bota os outros. Tá meio escuro aí, gurizada, não? É, que nós estamos aqui dentro tá escuro agora, né? Que o sol tá lá do outro lado. Quer dizer, sempre tem um boca aberta para andar rápido no pátio, né? Agora eu sou um boca aberto. Fazer poeira, né? É, pessoal. Os documentos daqui a pouco vão estar prontos. Já já vamos poder ingressar. Ó, viu como fica escuro, fica claro aqui dentro? Mas não quer dizer. Vocês estão vendo? Pra fora, né? É, acho que vai ficar legal assim. Tchau. 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 Eu acho que vai ficar bom assim pessoal, vocês vão gostar. Eu acho que vai ficar bom assim. 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 Eu acho que vai ficar bom. Eu acho que vai ficar bom assim. 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 Vamos ir ali no bufom então, vamos ver se... Também não sei se dá pra entrar de graça no estacionamento deles, né? Se der, beleza! Aí se não der, nós se lasquemos, né? Aí tem que estacionar na rua E daí às vezes não tem lugar na rua pra estacionar Passa por baixo do ponte Vem aqui lá? Vem aqui... Crianças, não façam esse tipo de manobra em casa. Crianças, não façam esse tipo de manobra em casa. Crianças, não façam esse tipo de manobra em casa. Só no caso. E agora vamos fazer comida e esperar que ninguém expulse nós aqui do pátio. Crianças, não façam esse tipo de manobra em casa. Crianças, não façam esse tipo de manobra em casa. Mas eu gastei R$50 para comprar esse suporte ali para fazer os vídeos. Tá bom então pessoal? Fechou turminha? Abraço! Tchau! Tchau!